O que o nosso escritório, o JLSBs Contábeis, oferece, a gente pode falar da comunidade itapionense, para a gente, a gente se sente orgulhoso em poder contribuir, fazer essa parceria. A gente hoje vive em uma troca, realmente, de informações, de serviços, mas nós não falamos só no nosso município, a gente atinge também outras cidades vizinhas, como Capistrano, que é a nossa segunda casa, assim, a gente pode considerar, os distritos aqui do nosso município, também Quixadá, Fortaleza, Aracoiaba, e a gente tem, até em outros estados da federação, nós temos clientes hoje, a gente fica feliz por isso, e a gente tem vários serviços. O carro-chefe, que a gente pode dizer, do escritório, é o processo de abertura e fechamento de empresas. Nós atuamos mais nas micros e pequenas empresas. Também apoiamos, assessoramos os microempreendedores individuais, a gente faz isso, e também o que nos mantém é a escrita fiscal, a contabilidade, que a gente pode dizer, dessas micros e pequenas empresas, que têm sofrido muito durante esse período de pandemia. Então, se você me perguntasse, como é que foi o período da pandemia? Por incrível que pareça, nós enfrentamos dois anos muito difíceis, nossos clientes sofreram com isso, obviamente que nós também sofremos, mas o que a gente pode dizer de bom, que nesse período da pandemia, nós tivemos um aumento de clientes, em plena pandemia. Isso até, eu posso dizer para você, que foi uma surpresa. Nós tivemos uma demanda maior, em termos de clientelas fixas para o escritório, nesses dois anos de 2020 e 2021, a gente pode dizer que foi, assim para nós, uma grata surpresa, e bom para a gente, que a gente conseguiu aumentar o nosso número de clientes em plena pandemia. Falei aqui muito do principal, que é a parte da contabilidade, das micro e pequenas empresas. Mas a gente faz demais serviços, a gente trabalha com escritura particular de compra e venda, a gente faz aqui também declarações diversas, contrato e locação, recíduo de uma forma geral. A parte de digitação, nem tanto, mas um serviço de utilidade para bancos, para algumas instituições que geralmente elas exigem e precisam do apoio da gente, a gente consegue fazer isso aqui, declaração de residência, essa inscrição do INSS que você falou para a autônoma, aquelas pessoas que não se enquadram como agricultor hoje. Então ele precisa contribuir com o INSS, porque ele vai precisar do número do NIT, PIS ou PASEP. E a gente faz essa inscrição aqui, retira também esses carnês que antes a gente comprava numa papelaria e você preenchia com o teu número de inscrição. Hoje não, ele já sai impresso e a pessoa apenas sai daqui com os boletos, as 12 competências do ano e ele paga cada mês, no caso de autônoma, até o dia 15, cada mês subsequente, nas agências lotéricas, em qualquer banco. Então a gente tem, assim, alguns serviços que de repente a comunidade nem sabe, mas a gente está aqui para ajudar no pouco possível, serviço que de repente a gente não faz, mas a gente começa a fazer, como agora mesmo a gente está aí com essa criação e a recuperação da Senha Gov, que era de extrema importância para as pessoas. Hoje é uma espécie de senha que você tem acesso aos sites de confiabilidade do governo, você pode retirar o CNIS, entrar no INSS, Receita Federal, enfim, hoje qualquer site do governo você vai precisar da Senha Gov. E eu até digo, é de extrema importância essa senha, não passar essa senha para todo mundo. É você que deve portar essa senha, que com essa senha, quem está de posse dela pode assinar até documento digitalmente, porque essa senha é criada em três níveis de confiabilidade. O bronze, que aí ele só tem acesso aos sites, o prata, que você já começa a ter mais acesso, inclusive assinar, e o ouro. Então quem está com nível prata ou ouro, você pode hoje, com essa de posse dessa senha, você pode assinar documentos importantes, pode entrar em qualquer site pela pessoa. Então eu recomendo, cuidado com essa senha, a gente faz esse serviço aqui, mas com todo esse cuidado. E a gente está com essa confiança de que o que a gente faz para as pessoas daqui do nosso município, a gente quer passar a certeza de que nós estamos fazendo algo que não comprometa a situação ou prejudique ninguém. Pelo contrário, a gente oferece às pessoas a confiança daquilo que nós fazemos. É por isso que eu agradeço hoje muito a comunidade itapionense, ao povo itapiana, pela credibilidade que nos foi depositada. O nosso escritório hoje, ele tem uma marca daquilo que a gente pode dizer que é a confiança que as pessoas demonstraram no nosso serviço, e nós vamos fazer o possível para manter essa confiança. Porque eu sempre disse, nós estamos aqui de portas abertas. Se algo deu errado, a gente tem o prazer de consertar. Nós não somos perfeitos, mas a gente gosta de trabalhar para que a nossa clientela sinta-se satisfeita.